Muito bem, nós estamos aqui no município de Niuaque. Nós viemos conversar aqui com a secretária de saúde do município, a senhora Sandra, para saber como andam os registros de coronavírus no município. Niuaque está próximo a Jardim e existe também uma preocupação aqui no município. E Niuaque também possui aqui algumas reservas indígenas, onde já tem alguns casos de coronavírus nas aldeias. Então nós vamos conversar com ela para saber como anda a situação do coronavírus aqui no município. Bom dia, Aurélio. Bom dia a todos do canal daqui. Aqui é a Sandra, secretária de saúde de Niuaque. Passando para vocês um pouquinho como que está a situação do coronavírus aqui no município. Bom, Niuaque, o coronavírus aqui, nós fomos os 70 municípios dos 79 o vírus entrar. Então nós estávamos com a barreira sanitária, foi do dia 18 de maio até 10 de julho, porque o nosso objetivo era retardar o máximo possível a entrada do vírus. O vírus entrou no início de julho, só que ele está de certa forma controlado. Ainda não temos transição comunitária, de acordo com a vigilância epidemiológica municipal. Então todos os casos eles são relacionados, nós estamos conseguindo conter os surtos. Nós fizemos um trabalho, uma espécie de varredura em toda a equipe de saúde e de segurança. Isso para quê? Para poder pegar os casos positivos, mesmo que assintomáticos, e já retirar essas pessoas da circulação. Então hoje o nosso objetivo é de, o mais cedo possível, estar detectando os casos, ou se for caso de síndrome gripal. Síndrome gripal não necessariamente é um suspeito de Covid, porém, como o risco é muito grande, a gente já retira, faz o isolamento precoce para evitar os surtos. Nós estamos, até ontem, no lote das 19 horas, nós estamos com 33 casos confirmados. Esses 33 casos confirmados, nós temos na área rural, assentamentos, nas aldeias, nós temos aqui na cidade também. E o trabalho que a vigilância está fazendo, está trabalhando em cima da revisão 13. Então todas as unidades de saúde, elas estão atendendo as síndromes gripais. Se necessário, a gente tem aqui dois tipos de exame. O exame de RT-PCR, que é aquele quando a pessoa está sintomática, até no máximo o sétimo dia de sintoma, que colhe aquele cotonete e vai para o laceno de Campo Grande. E nós temos o teste rápido a partir do oitavo dia. Porém, lembrando que esses exames, para a população que não é nem profissional de saúde, nem de segurança, ele é só nos casos sintomáticos. Outra coisa importante, nós recebemos aqui no município a hidroxicloroquina. Só que a hidroxicloroquina, ela só é liberada mediante a receita médica e o termo de responsabilidade. Então o paciente vai ser avaliado e, se necessário, o médico prescreve e ele retira na nossa farmácia. Essa doação, ela veio através do governo de estado de saúde. Secretária, nós tivemos em Aquidauana vários casos nas aldeias. E aqui em Newark também existem algumas aldeias que fazem parte do município. Como é que está o controle da pandemia? Você tem algum caso registrado nas aldeias aqui de Newark? Sim, nós estamos hoje com seis casos na aldeia, sendo que dois já estão recuperados. Eles tiveram alta médica, já estão recuperados, estão tranquilos. Nós estamos com quatro casos ativos neste momento nas aldeias aqui do município. Secretária, nós queremos agradecer a sua entrevista ao canal daqui e que a senhora possa disponibilizar o telefone aqui da Secretaria de Saúde para que a população, caso tenha algum sintoma gripal ou necessite de algum cuidado ou informação, possa estar entrando em contato com a Secretaria ou mesmo com as UBS, para que possam estar sendo atendidas. Nós temos um WhatsApp, que é o 998-14-0896. Esse WhatsApp fica com a vigilância. Então, é tanto para quando você está com alguma dúvida ou para fazer denúncia, esse número fica com a vigilância. Ou você pode ligar no 3236-1335, esse é o número fixo da vigilância. Esse número fixo funciona das 7 às 13. Ou o WhatsApp. E no município não houve nenhuma morte registrada devido ao coronavírus? É, graças a Deus, os nossos casos, eles são na sua maioria leve. Então, desses 33 casos, nós estamos com apenas um paciente internado e nenhum óbito. Porém, mesmo sendo leve, a gente relembra que é importante todos os cuidados necessários ao sair de casa a máscara, etiqueta respiratória, fazer a higienização frequente das mãos. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto